Nos destaques de São Mateus, no link Espírito Santo, a passagem do secretário de Segurança aqui pelo município foi nesta quinta-feira no interior. Durante visita a São Mateus na tarde desta quinta-feira, o secretário de Segurança, André Garcia, falou da preocupação do Estado com a violência contra a mulher. Os casos são cada vez mais frequentes. Nós na Secretaria de Segurança já temos um cronograma estabelecido de viagens e de palestras em todos os municípios do Estado, chamando a atenção da sociedade para esse problema, para a gente tentar enfrentar essa cultura, que é uma cultura que nos envergonha, que é uma cultura machista, que traz consequências na vida de nossas mulheres e de nossas crianças. Porque a violência doméstica e familiar é algo que não atinge só as mulheres, mas também os filhos, os casais, as pessoas que vivem no entorno dessas cenas lamentáveis e que, portanto, é muito importante que a gente discuta esse tema, que possamos apontar soluções para esse problema e que a sociedade como um todo participe. Durante o evento, o secretário deu posse ao Conselho de Segurança em Nestor Gomes, zona rural da cidade, que vai atuar juntamente com a Polícia Militar, e deu a boa notícia da aquisição de novas viaturas, que vão atender as demandas das Polícias Civil e Militar. Dentro desse pacote de investimentos que está sendo feito, são 427 viaturas. Somente neste ano, nós vamos adquirir agora 60 viaturas, que são caminhonetes 4x4, que a maioria delas será destinada para o patrulhamento rural. A estratégia já é reforçar com o equipamento adequado para que a Polícia Militar possa fazer esse trabalho. Como é que a Secretaria de Segurança define esse ano de 2017, que ainda não terminou? Desafiador. Enfrentamos um movimento muito grave que está sendo superado. Infelizmente, ainda alguns atores tentando chafurdar na lama do movimento para ressuscitá-lo, mas acredito que a sociedade está olhando para frente, o governo olha para frente. A gente está tentando agora retomar os indicadores operacionais. Temos indicadores hoje que apontam que o trabalho policial militar já está na normalidade, que o trabalho da Polícia Civil segue sendo feito, especialmente no enfrentamento dos homicídios. A expectativa nossa para 2018 é que haja a continuidade de um processo que foi interrompido nesse ano. O Estado do Espírito Santo estava na contramão do país, que aumentava os homicídios. Nós passamos sete anos com redução de homicídios no Estado e vamos retomar certamente isso em 2018. Durante palestra do secretário de Segurança aos moradores de Nestor Gomes, Ele falou sobre a legislação brasileira que acaba dificultando o trabalho das polícias civil e militar.